Fala galera, me chamo Leonardo, sou consultor técnico industrial da Balmer e hoje eu estou aqui em Juiz, Rio Grande do Sul, na fábrica da Malber, para mostrar mais um equipamento para vocês, se trata da Vulcano MIG 280, pessoal, então agora eu vou mostrar o painel da Vulcano 280, então, primeiramente aqui eu tenho a chave seletora para liga e desliga, vou ligar a máquina, escutaram esse barulhinho? Essa máquina ela funciona com a ventilação sob demanda, como funciona? Ela só vai acionar as ventoinhas quando ela chegar na temperatura de 40 graus, primeiro aqui o LED está me indicando que a máquina está ligada e energizada, o segundo LED aqui indicará em laranja, se caso a máquina exceder o ciclo de trabalho, e o terceiro LED seria se a máquina tivesse a função de tocha refrigerada, se caso tivesse algum problema na tocha, acenderia um LED vermelho e indicaria que teria problema na refrigeração da tocha, como esse equipamento aqui não possui refrigeração, bom, então para algumas funções aqui eu já vou inserir a tocha no euroconector aqui, vou conectar ela para mim fazer as regulagens, então, as minhas duas primeiras funções é o modo dois tempo e o modo quatro tempo, como cada um deles funciona? O modo dois tempo é onde eu vou pressionar o gatilho e durante a minha soldagem eu preciso manter ele acionado, se não vou ter interrupção na minha solda, no momento que eu soltar o gatilho a máquina para de soldar, a seguir eu tenho o modo quatro tempo, mais conhecido aí pelo pessoal da soldagem como o modo automático também, como funciona? Eu vou dar um toque no gatilho e soltar a máquina vai permanecer soldando, no momento que eu der um toque novamente a máquina desliga, ou seja, de modo automático. Pessoal, vou mostrar mais dois recursos da máquina agora, então é o modo ponteamento e o modo intermitente, então o modo ponteamento eu vou determinar um tempo de soldagem, onde eu vou executar sempre aquele mesmo tempo, por exemplo, se eu vou soldar uma estrutura metálica e eu quero determinar que o meu tempo de solda sempre seja 5 segundos, então todos os meus pontos de solda serão de 5 segundos, ou seja, serão todos do mesmo tamanho. Depois eu tenho logo após aqui a função intermitente, como que funciona a função intermitente? Eu determino o tempo de soldagem e o intervalo de soldagem. Beleza, mas como eu faço esse ajuste? Bem simples, eu levo o potenciômetro até o timer, o meu relógio onde eu vou regular esses tempos, com a minha tocha já vai estar conectada aqui no meu Euro Connector, eu vou gatilhar a máquina, então apertei, vou contar os segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu determinei o meu tempo de solda, mas agora para o modo intermitente eu preciso regular o meu intervalo de solda. Como eu vou fazer? Da mesma forma, gatilhei a máquina, contei os segundos, 1, 2, 3. Pronto, posso voltar o botão de ajuste aqui para o modo ponteamento, já está determinado o meu tempo lá que eu determinei que era 5 segundos. Se eu levar para o modo intermitente, é onde eu preciso ter um intervalo, da mesma forma, 5 segundos de solda e 3 segundos de intervalo de soldagem. Então explicado os modos ponteamento intermitente, a minha próxima função é o modo teste de gás. Como que eu faço? Vou estar com a minha tocha já conectada, vou usar um fluxômetro, no momento que eu apertar o gatilho não vai sair arame, vai sair só gás, aonde eu posso fazer a regulagem do mesmo. Bom, então a gente já fez a regulagem agora do gás, a próxima função da máquina aqui é a inserção de arame a frio. Vem comigo para fazer a instalação do arame na máquina. Então vamos fazer a instalação aqui pessoal. Vou abrir o compartimento da máquina. Comprando essa máquina aqui então, já vem o cabo obra, a corrente para fixação do cilindro de gás na parte de trás da máquina e também o manual de instrução. Instalação do arame então, vou tirar a trava daqui. Aqui a máquina possui uma trava, aonde precisa travar junto com o arame, para ele não correr solto. Então esse modelo aqui possui duas rondanas também, então agora vou fazer a inserção do arame. Levo meu arame até mais ou menos a entrada do Euro Connector. Além do manual de instrução, a máquina também traz aqui um informativo de todas as funções que tem na frente do painel da máquina, de o que é cada uma delas e como fazer o ajuste delas. Feita a instalação do arame então, a função inserção do arame, agora eu vou mostrar como ela funciona. Vou pressionar o gatilho. A máquina já me mandou o arame até o início do bico de contato. Feita a instalação aqui, usada a função inserção do arame, eu achei um pouco lenta essa velocidade de inserção. Será que eu consigo mudar? Nesse equipamento eu consigo. Vamos lá. Primeiramente eu vou desligar a máquina. A máquina continua energizada. Desligou o LED, a máquina está completamente desligada. Como eu vou fazer agora essa função? Vou girar esse botão para o lado esquerdo, em qualquer posição. Vou pressionar o gatilho da máquina e vou ligar ela. O LED vai ficar piscando. Soltei o gatilho. Agora, para mim fazer essa seleção, como que eu faço? Pressiono novamente, o meu motor aqui liberou na máquina. Agora eu vou fazer o ajuste de velocidade que eu desejo. Aumentando ou diminuindo. Vou determinar um valor. É esse valor que eu quero. Soltei o gatilho. O motor não está mais acionado. Para me salvar agora, basta dar mais um clique. A máquina já caiu para o LED verde, que é onde indica que a máquina está regulada a velocidade. Esse equipamento possui uma função que se chama Burner Back, onde eu regulo a distância do meu arame até o bico de contato. Usado principalmente na soldagem de alumínio. Como eu faço essa regulagem no equipamento? Primeiramente eu vou desligar ele. Continuo energizado. Apagou o LED, a máquina está totalmente desligada. Vou selecionar alguma posição aqui no lado direito. Selecionei aqui. Vou pressionar o gatilho da tocha. Segurei e vou ligar a máquina. O LED já está piscando, onde eu vou fazer a regulagem do Burner Back. Soltei o gatilho. Como eu faço a regulagem do Burner Back? Então, pelo mesmo botão da velocidade do arame. Vou determinar um valor que eu quero. Vou pressionar novamente. A máquina está ajustado. Para mim, selecionar a minha voltagem e a minha amperagem nesse equipamento é pela seguinte forma. Aqui eu tenho uma chave seletora de 10 posições, onde eu vou determinar a minha voltagem. Minha velocidade de arame eu ajusto por esse botão seletor aqui, conforme a minha necessidade para o processo de soldagem. Para uso do disjuntor correto, segue as informações na tela. Então, esse equipamento aqui eu posso trabalhar ele tanto em 220V ou 380V. Então, na lateral aqui eu tenho os fusíveis e na tampa aqui eu tenho a indicação que é cada um deles, caso eu precise fazer a substituição. Lembrando sempre que o equipamento sai na maior tensão do trabalho, então ele sai de fábrica 380V, mas eu posso trabalhar em 220V. Então, aqui eu vou trazer para o 220V, a indicação por número, então 1, 2 e 3. Vou fazer o aperto. Depois eu tenho o número 2, então é a mesma coisa. Depois o 1. Então, faço o aperto, sempre me certifico que tantos estão bem apertados. E aqui também tem o esquema da ligação do transformador auxiliar, que eu preciso colocar em 220V. Então, do mesmo modo que os outros. Então, aqui ele está para operar em 220V. Fiz a ligação dos três fios aqui, mais o transformador auxiliar. Conforme eu mencionei, então aqui eu tenho a tabela de fusíveis, o que é cada um deles e a potência do fusível. Para mim, substituir caso necessário. Ele é roscado aqui, então eu solto ele. Então, feita a substituição do fusível, vou colocar ele novamente aqui e vou apertar na máquina. Aqui, mais abaixo da máquina, eu conecto o meu cabo obra. Fazendo o ajuste de voltagem, velocidade e arame conectando aqui, está tudo pronto para o processo de soldagem. Para acompanhar novidades e lançamentos, sigam nossas redes sociais. Se gostou desse conteúdo, comente com seus amigos e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho